Fala oi pessoal, oi pessoal, o carro tá quente, o carro tá quente, quem tá fazendo aniversário? Hoje temos uma aniversariante, a Liz fez 4 aninhos, a gente tirou o dia pra ser um pouquinho mais light pra ficar com ela Tudo bem que a gente tá fazendo um programa que é meio furada né filha A gente tirou amanhã pra fazer compra, porque como é domingo o aniversário dela, é tudo muito cheio Então ir pra par que hoje seria um pouquinho furada, então a gente vai fazer um pouquinho de compra agora cedo Agora já deve ser umas, deixa eu até confirmar a hora, 11 vai dar meio dia As coisas abrem aqui por volta de 10 horas, então a gente conseguiu já em duas lojas Vai no outlet pra comprar uns conjuntinhos pra ela e depois a gente vai tentar almoçar em algum lugar legal Espero que dê certo e também a gente tem alguns programas que vocês vão ver no decorrer do vídeo Mas a gente tem alguns programas pra ela, então a gente vai tentar fazer tudo hoje, vamos ver se vai dar certo Eu vou trazer vocês pra acompanhar esse vlog, então ó, já dá like nesse vídeo, se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo Agora a gente tá esperando o Robertson, que ele tá na Five Below A gente veio ver capinha, comprar algumas coisinhas pra dona Liz, rapidinho né E aí ele ficou sozinho lá pagando pra fazer uma surpresa A gente veio fazer compra no outlet, qual que é esse daqui? Vai, Nenant? Outlet, bring in more land Acho que é o Vai, Nenant É, porque ele é mais distante E aí, teoricamente ele tinha que ser mais vazio Mas olha a situação Esse é o fundo do estacionamento, ó São meio dia agora, ele abre às 10 Não tem vaga O pai não tá achando vaga, mas o que a gente vai fazer? Vai almoçar num lugar legal E aí qualquer coisa a gente vem em outro dia da semana Então o que a gente vai fazer em outro dia, a gente já tenta adiantar hoje, né Mori? E curtir o aniversário da princesa, né filha? Que aí dá tempo dela voltar, dormir, tirar o cochilinho dela da tarde E a gente vem em outro dia Em caixa com algum parque, enfim, né E a gente vem comprar as coisas que faltam Falta pouca coisa, a gente conseguiu até adiantar bastante coisa Nessas lojas de departamento, Burlington, Ross Mas já deu pra adiantar alguma coisa Então a gente vai abortar a ideia de compra E vai pra um almoço legal Né filha, pode ser? A Liz acho que vai preferir Talvez se der tempo, quer dizer, né Provavelmente não vai dar, porque ela tem que dormir, né Aí daria pra ir na de brinquedo também Mas acho que não vai rolar Hoje a gente vai aqui almoçar no T-Rex Pra comemorar o aniversário da Liz E aí a gente não fez reserva A gente tentou fazer reserva Pelo site da Disney Do aplicativo Pelo aplicativo da Disney E tava dando os horários Bem assim, 11 horas da noite E aí a gente resolveu ouvir direto Quanto tempo que tá dando agora, Mariette? 15 minutos Ó, o Robertson veio agora Tá cheio até Mas ele deu pra gente um prazo de 15 minutos pra entrar Então a gente vai tentar almoçar lá Mas acho que vai dar tudo certo E aí a gente mostra pra vocês Cadapro, um pouco do restaurante Gente, tá almoçado Hoje é domingo Então foi até bom Porque realmente o parque não ia aproveitar cheio do jeito que tá hoje Aí a gente tá Andando por aqui Conhecendo Conhecendo não, né Mostrando pra Liz Ela tá amando A gente pensa em reserva nesse direct E a Liz também gostou de ir nesse aqui, ó Que é todo temático floresta Cobra Jacaré Enfim, tem um monte de bichinho Ficou encantada Vamos mostrar, pessoal É um carro na água Que legal, filha Ai, quem disse que não pode entrar com carro na água, né Esse é um bar carro E aí tem várias lojas aqui também Ela tem a Uniqlo Ela é como se fosse um shopping A céu aberto Meio que da Disney, né Óbvio que é um pouco mais caro Do que da Outlet Nessas lojas de departamento Mas tem Uniqlo Tem a loja da Lego Tem a loja da Disney Tem mais restaurantes, ó Da Diadele ali Que é maravilhoso É gigante Dá pra passar o dia aqui E uma vantagem daqui Do Disney Springs É que não é igual da Universal Que você tem que pagar Você paga se for durante o dia E só é grátis à noite Não, aqui o estacionamento É grátis o dia inteiro Então é bem tranquilo pra vir comer aqui Tranquilo ouvir, né Não ficar, né, amor? O Roberto ficou assustado A gente chegou cedo, né Chegou o que? Meio de e-mail Meio de e-mail Já tava lotado Vamos, a gente vai tentar voltar lá Pra ver se a gente consegue Ver a nossa reserva E entrar no restaurante Filha, vamos ir Tocar o telefone do papai Pra você confirmar A gente tá utilizando O telefone do Brasil Porque a gente pegou O nosso chip A gente pegou só de celular É normal Sem ser com telefone Foi um arrependimento Então se vocês forem comprar Já pega com o telefone Eu vou deixar até o meu cupom de desconto Que lindo, né, filha? Mas a gente não pegou E tá fazendo falta Aí ele colocou do Brasil Então a gente não sabe Se vai funcionar E tá fazendo falta E tá fazendo falta A gente veio nesse restaurante Que é o ex, a da licente Ela tá pirando Oi, fala pro pessoal Sim, a gente almoça pro pessoal Ela tá no nível de empolgação Que vocês não estão entendendo O restaurante tá lotado Oi, gosto Ó, ali já ganhou Ó, ali já ganhou Lápis de giz de cera, né Quanto os restaurantes Dão up pra ela Já deu um livrinho pra ela pintar O tema do restaurante, ó E a gente conseguiu uma vaga Bem do lado desse aquário Olha que legal Ó, tem água viva Tem água viva, ó Tem água viva Tem vários piscos Muito esse aquário O restaurante é muito lindo Ó, vou tentar mostrar um pouco pra vocês Porque tá bem barulhento Espero que na câmera vocês consigam me ouvir, ó Ó, mas ele é muito bonito, ó Aquele aí, aquela mesa Ele tem uma água viva De acrílico De acrílico Tá bem bonito Aí ela tá todo esse dinossauro Ali você tá no nível Olha isso A empolgação tá no nível Ele faz elevador E já furou E já tentou E já furou Com você 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 Love me today, let's run up through the fields Where the sun shines and he is With you, I wanna stay with you It's been so cold, since you have been gone Like I was told, you're the only one I'll show you a print This one is 44... 45 The meat here is very expensive I'll show you this one, it's only the price I'll show you the price This one is on 35, I'll show you This one is for 4 people It's very big, for 1, it's for 2 people Or 3 people There's the aperitivos I'll show you the price Se inscreva no canal. A loja da Disney, que vou mostrar um pouquinho pra vocês de preço, como que é a loja lá. Eu também não conheço, eu nunca entrei. Antes de ter a Liz, eu não olhava essas coisas, né? Agora eu vou lá olhar e mostro um pouquinho pra vocês. Ficou à procura de uma orelha pra Liz. Eu até cheguei a ver no Walmart, mas não são tão bonitas, ó. Vamos ver o preço. Vamos ver o preço. Se eu achar... Tem camiseta no Lincoln. R$39,90. Ah, isso sim, mas é caro, né? Pra gente. Aí tem Crocs. Deixa eu ver o preço dessa Crocs. Ah, tá sem preço, mas é bonitona. Que bonita essa. Ai, como as orelhas são diferentes ali, ó. Vamos ver. Ah, essa orelha é R$34,99. Tem blusa. Ó, essa orelha de moletom, bem bonita. Tá saindo, ó. R$64,99. Esse... Tem Mickeyzinho, mas todos estão sem preço. Não achei mesmo. Mas tem as pelucinhas, são melhores que o Walmart, tá? É bem diferente a qualidade. Olha só que fofinho aqui, ó. R$9,90. Não sei. Essa é bem bonitinha, ó. Caneta, ó. Claro, né, gente? R$9,90. Pra você mesmo aqui é caro. Mas olha que linda. Aí tem vários modelos, ó. Ai, olha essa aqui, fofa. Essa é mais cara, ó. R$12,99. Mas é bonitão. Ai, mais pelúcia aqui. Ah, tem umas aqui, deixa eu ver, ó. R$14,99. Ai, tem bichinhos de pelúcia. Ah, esses daqui eu já não achei caro, ó. R$16,99 e R$34,99. Acho que deve ser, dependendo do tamanho, né? Mas olha, são grandonas. Ai, olha os de 100 anos ali, que lindo. Olha esse copo que lindo. R$58,00. Olha que lindo. Deixa aqui na descrição se vocês pagariam R$58,00 num copo. Mas é bem bonito, ó. Esse é R$25,00. Olha só, R$4,99. Olha só. E o Mickey, olha que lindo. De 100 anos. Ah, R$29,00. Ah, não achei cara assim, não. Olha, R$30,00, ó. Por ser aqui, eu achei coisas mais caras, ó. Mickey. Ai, tem a bolsa. Olha essa mochila, que linda. A qualidade dela, impecável, gente. Por isso tem preço. R$78,00. R$78,00. Mas é bonito, ó. Tem garrafa. R$22,99. Tudo de 100 anos. Olha a orelhinha de 100 anos, que linda, ó. A mamãe é totalmente diferente do Walmart, ó. Tá? R$44,99. Cara, né? Essa doeu. Acho que ele é cara. Vamos ver. R$40,00 essa aqui, ó. Mas olha que linda. Vou procurar alguma promoção de orelhinha, ó. Aí tem o Minnie maior, ó. Mickey. Ai, olha esse. Vamos ver preço, ó. R$35,00. Esse Mickey, olha que lindo. Nossa, ele tá impecável. A Minnie. A Minnie deve ser mais barata, né? Não, mesma coisa, ó. R$35,00. Aí tem o Tic Teco. R$34,99. Ó, Tic Teco já achei cara, hein. Que o Mickey e a Minnie tá a esse preço, ó. Aí tem chapéuzinho com orelha, ó. R$30,00. Aí tem... É enfeitinho, né? Tudo de 100 anos, ó. R$12,99. Ah, essa aqui eu tô com uma fecada. Aquela crocs que eu mostrei pra vocês. Ó, R$64,99. Ó, orelhinha preta. Olha que linda. Essa tá... Vamos ver. Não achei. Aí tem mais camisetas, ó. Essa de manga comprida. Essa tá saindo, ó. R$44,99. Mas é bonita. Aí tem preta. É mais barata, ó. R$30,00. R$29,99. Esse é um setor separadinho. Só de filhinhos da Disney. Aí tem esse sabonete aqui, que é super famoso. Todo mundo fala que sai com a carinha do Mickey, ó. Vamos ver como isso tá saindo. Sem preço, se você não põe. Mas esse sai com o formatinho do Mickey, assim. Só o top dele, ó. As orelhinhas eu achei lindas. Linda, tem lindas. Mas eu não tenho coragem de comprar com esse valor. Aí tem moletom, ó. R$50,00 a calça. Olha que linda. Camiseta. Opa. Camiseta. Essa aqui também tá bem bonita, ó. Vamos ver preço. R$89,99. Bem preparado, hein, gente. Com grana, porque essas coisas aqui tão caras. Aí, mas tá aqui a Lorena que eu achei linda. Essa daqui. Eu achei preço. Ah, R$53,00 a R$54,99. Bem de ideia. Mas elas são lindas. Olha essas com pedras. Que linda. R$34,99, ó. Bem bonita. Aí as tradicionais. R$34,99. É muito melhor que a do Walmart, ó. Muitas. Mas eu ainda tô sem coragem. Aí tem esses outros modelos. Tem esses assim, ó. É isso. Mas deve ser tudo nessa faixa, né? De 34. Olha essa dourada. É que nem um gato. Ah, eu acho que tá tudo junto. Deve ser tudo que R$34,99. Tá tudo junto. Nossa, é muito grande. Eu nunca vou sair daqui, ó. Não vou conseguir gravar tudo e tudo pra vocês. Porque ela é muito grande. Aí tem roupinha, ó. Fantasiazinha, ó. Da Minnie. Daqui é pra nove meses, ó. R$34,99. Pra bebezinha. Olha que fofo. Aí tem blusinha. R$29,99. Mas é pequenininha. Ó, mais fofinha aqui, ó. Quem quiser fazer enxoval, ó. Não venha aqui que é perigoso. Essa era aqui. Que diferente, olha isso. R$34,99. Ela é toda de miçanga. E ó, muito bonita. Linda é essa. A gente veio nessa doce aqui, ó. Pra pegar o fogo da Liz. Eu acho que é do lado da loja da Liz, tá vendo? E aí ela vende esses bolos da que ela custa pra vocês. Esses daqui são fake, eu acho, né? Não tenho certeza. Eu não vou deixar a Liz dentro, eu tenho que fumar pra você. Aí eles tem assim, ó. Tá vendo? Aí o Roberson vai pegar um bem pequenininho pra Liz. Só pra dar um parabéns no hotel. Esses daqui são de mentira mesmo. Mas sumindo esses bolos aqui, ó. Esse daqui, se eu não me engano, é R$50, R$60. Eu não tenho certeza. E aí o que a gente vai pegar é R$9, pequenininho. Enquanto a Liz tá dormindo, é bem simples, ó. A gente vai comprar uma mexiguinha, colocou os bichinhos dela, o bolinho dela. E a gente só tem biscoito. Nem salgadinho tem aqui, nem batatinha. Tá mó vergonha. Mas ó, ficou assim. E parabéns da Liz. Não vem, tá vindo. Obrigado. Vamos lá. Olha a nossa surpresa. Vê se você gostou. Não achou a surpresa? Você não percebeu nada de diferente, filha? Peraí que eu vou brigar aqui, pessoal. Que que é isso? Que que tem ali? Quer que canta parabéns? Sim ou não? Você gostou? Vamos cantar parabéns? Quer ligar pro bolo, pavó e pra todo mundo pra cantar parabéns? Não, não, não. É seu bolo. É seu bolo. Cuidado que você vai estragar seu bolo. Vamos cantar parabéns? Vamos ligar pro bolo e pavó. Não, é o que eu quero. Gostou do seu bolo? Olha que lindo. Cuidado, é um bolo sim. E aí? Você vai comer daqui a pouco. Não é um bolo. É um bolo. Claro que é. É um bolo pequenininho. Depois você vai comer. Vamos cantar parabéns. Isso é de verdade? É de verdade. Tô falando que é um bolo. Você não tá acreditando que é um bolo? O que que é isso aqui? O que que você tinha pedido de presente? Mas não é da Barbie. Isso aqui não é. Não é da Barbie. É da LOL. Não é da LOL. O que que é isso? É do Unicorn. Do Unicorn você falou hoje. Já tinha comprado. Ó, tem o tio que quer te dar parabéns. Quer falar com o tio? Claro, tio. O tio Harry. Lógico que é, filha. Até conformado aqui. Não é um bolo. Lógico que é um bolo. Vai lá pra eu tirar uma foto só com o bolo. Ah, peraí. Fala com o tio Harry primeiro. Vai lá. Baixa aí foto do mundo. Vai lá falar com o tio. Não, em inglês. Happy. Que os tios até cantaram lá no restaurante pra você. Happy. Ah, conta pro tio que você foi do restaurante. Que restaurante você foi? Dos dinossauros. Dos dinossauros? Você gostou? A felicidade. Gente, estamos aqui no hotel. Saiumos pra jantar? Não. A Liz dormiu. Estou com dor de garganta. Garganta inflamada. O Robertson já tava faz uns cinco dias. E aí ele saiu pra trocar. Eu comprei uma GoPro. Ele foi trocar. E aí a gente foi comprar uma vez pra gente comer. Porque não vai ter jantar especial. Mas tudo bem. Ela aproveitou bastante o dia dela. É dia de Magic Kingdom. E aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Então gente, já aproveitando. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Dá like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.